Olá gente, quero mostrar para vocês aqui esse pequeno jardim que aos poucos eu estou montando, isso aqui é um tucano feito todo de borracha, aqui embaixo é algumas plantas já saindo as flores com detalhes de telhas pintadas ao redor, a moreta lá atrás, a pequena moreta aqui, a grama, tem a garça aqui, como você já viu lá acima o tucano, tem aqui a casinha do gato, tem aqui um banco aqui para ficar mais ilustrativo e aqui a cobertura do poço, várias plantas e está tudo chique, plantas bonitas e o jardim está sendo organizado aos poucos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí